Música América História, que é o paraíso dos importados. Gente, tem os produtos mais variados possíveis. Eles vendem aparelhos eletroeletrônicos, aparelhos domésticos, brinquedos, mochilas, cosméticos, né? O que tem de coisa que você não acredita? Óculos de sol, máquina fotográfica. Gente, é o paraíso mesmo. E eu vou começar te mostrando a primeira oferta deles, que é esse Aiva aqui, né? É uma Aiva NSX 5200U, tá saindo R$ 966. Em duas vezes? Em duas vezes. E esse é o TV Panasonic 20 polegadas, né? Com vídeo 4 cabeças. Em vídeo 4 cabeças, TV estéreo, saindo R$ 1290. Também em duas vezes? Também em duas vezes. Beleza. E esse aqui? É um PCX 130, é um excelente aparelho, tá saindo por R$ 480. Ó, legal. E você que gosta de um aparelho mais compacto, pequenininho, esse aqui é essencial, né, Edu? Esse é, esse é excelente também. É um QS11 por R$ 390. Tá um preço imbatível no mercado. Tá, e você divide, tudo isso que eu falei, você divide em duas vezes? Em duas, sem acréscimo algum. Ô, beleza. Tá, e aqui você também vai encontrar o presente do seu pai, com certeza. Porque o que ele tem de variedade, você não acredita, toca-fita, perfumes das melhores marcas possíveis, relógios, canivete suíço. Gente, olha esse relógio, Hugo Marques, que beleza. Olha as cores, o fundo dele, várias cores. Aqui você, com certeza, vai encontrar o relógio que você quer pra dar pro seu pai. E esse aqui é o Walkman, né, Edu? O Walkman, R$ 110, ele é excelente, ele é um som estéreo, praticamente. Ah, MFM, né? Uma beleza. Quanto? R$ 110 em duas vezes? R$ 12 vezes. Nossa, o preço tá excelente mesmo, né? Bom, e essa promoção vai até sexta-feira, Edu? Vai até sexta-feira, dessa semana, tá? Isso, sexta-feira, dia 11, né? Dia 11, exatamente. E todos os preços que eu te dei, a gente faz em duas vezes, sem acréscimo, tá? E o endereço? Shopping Ibirapuera, Piso Moema, loja 2A. Telefone 535-2434. America Store, aqui você encontra o que você precisa de presente pra você. É o paraíso dos importados. Vem pra cá, não deixe de conhecer. Vamos lá. E aí